Novidade sobre a rifa do Fusquinha, lembra do Fusquinha do seu Walter, o avô da Pietra, que decidiu abrir mão do seu Walter do seu xodó, o Fusquinha, para ajudar a neta a quitar dívida aí na faculdade, no curso de medicina. Moisés está aqui comigo já para trazer atualizações. Oi Moisés! Rodrigo Vieira está aqui do meu lado, o xodó do seu Walter, o Fusca 76, que comoveu não só Blumenau, a região, mas comoveu todo o Brasil. E a gente traz essa boa notícia de que os mil números foram vendidos da rifa para arrecadar então a verba necessária para a Pietra liquidar a dívida com a faculdade de medicina e continuar o sonho da vida dela, que vem desde os quatro anos de idade, e terminar o curso de medicina. Vem cá o seu Walter, que é esse vozão da Pietra, que teve essa ideia de se desfazer do xodó. E está muito feliz, seu Walter. Muito. Estou muito feliz porque consegui realizar o sonho dela, uma parte dele, claro, e ajudar ela. Bom, e aí, como é que vai ser esse sorteio? Conta para a gente. O sorteio vai ser sábado, agora dia 14, pela Loteria Federal. O ganhador vai ser o primeiro lugar da loteria, a centena do primeiro lugar. Seu Walter, e aí, me diz uma coisa, o coração está apertado de se desfazer do xodó? Não. Por que não? Porque por uma causa maior. A Pietra é mais xodó do que o fuso? Muito mais. Bacana, seu Walter, parabéns pela iniciativa. E é bom a gente saber, Rodrigo, que o pessoal se comoveu, conseguiu vender os mil números, e a questão da universidade vai ser liquidada, e a Pietra vai poder cursar medicina com mais tranquilidade. O seu Walter também, um vôzão, um vô, um pai ao mesmo tempo, porque ela mora desde quando nasceu aqui na casa do seu Walter. E um dado interessante que eu estava conversando com ele, Rodrigo, sabe por que a Pietra decidiu, então, fazer o curso de medicina? O seu Walter vai contar aqui para a gente por que ela escolheu esse curso. Por causa de uma novela. Era a novela... Deixa eu ajudar o seu Walter. A novela Prova de Amor, da Record, a terceira novela exibida pela Record em 2005. A Pietra tinha quatro anos de idade, e disse que nessa novela tinha uma médica muito boa, que ajudava as pessoas, e desde lá, então, a Pietra quer realizar esse sonho de fazer medicina. Seu Walter, parabéns, muito obrigado. E claro, né, Rodrigo, a gente aqui no jornalismo, a gente realiza sonho também. E eu vou realizar um sonho, porque eu já dirigi uma Kombi, meu sonho sempre foi dirigir um Fusca, o seu Walter deixou. Então, eu não vou perder essa oportunidade, e vou para dentro do Fusca, porque, com certeza, eu estou ansioso por esse momento, desde que eu vi esse Fusca 76. Vamos lá, então, Vinícius Brescki, tchau para você. Tchau, Rodrigo, fica aí com o balanço geral, que eu vou me divertir um pouquinho, dando uma volta nesse Fuscaço 76. Está inteiro, hein? O ganhador dessa rifa, com certeza, vai se dar muito bem. Valeu, continua aí no BG, que eu vou aproveitar um pouquinho esse Fuscão. Tchau! Tchau, Moisés, valeu. Não vai bater o Fusquinha aí, Moisés, está louco? Vai acabar com a rifa. Cadê o sinal? Meu Deus, que medo! Já pensou? Olha ali, ó, pista molhada, que perigo. É, Fucão bonito do seu Walter. Eu estou torcendo para que volte para as mãos dele aqui, quem sabe para a garagem dele, né, o ganhador aí, que a Pietra, quem sabe, arrume um padrinho, uma madrinha, que banque também o curso, que ganha a bolsa aí também, né, quem sabe, né, uma história muito linda de amor entre avô, neta, enfim, que a gente contou detalhes hoje aqui. Mais uma vez, né, a história que a gente mostrou recentemente aí para todo o Brasil também na tela da Record TV. E aí